E aí pessoal, quero estar mostrando esse instrumento aqui Esse aqui é um sétimo soprano em quarta de voz no teclado Quinta de voz no baixo Esse é o que eu chamo de verdadeira relíquia Relíquia porque é um instrumento da década de 60 E está como nova, nova, nova Instrumento era de colecionador O que não é original dele, só as alças de ombro Mas eu coloquei esse par de alça novo O resto é tudo original Esse instrumento, para quem não sabe Ele é fabricado pelo Escandalo Na época eles tinham uma parceria O pessoal do Soprani Com o pessoal dos Patarini Que é a família Escandale E a Escandale que fez esse instrumento Inclusive essa etiqueta aqui, toda Escandale tem ela Eu vou aproximar aqui para vocês verem Se vocês entrarem no site da Escandale Com esse número de sério Vocês veem o ano e o mês Que esse instrumento foi fabricado Está aí a etiqueta Todo Escandale tem essa etiqueta Olha para vocês verem o estado que está o instrumento Nova, nova, nova Normalmente eu gosto de falar Quando ele é muito tocado Essas percalinas aqui ficam bem surradas Falta novinho, novinho É um instrumento em quarta de voz Afinação em 440 Ela tem o trêmulo, muita gente gosta do trêmulo É esse aqui O famoso musete Não tem quebrado, ranhado nos cantos Mas nada novinho, novinho Às vezes fica algum sinal de dedo Porque eu passo um olho e fico contra a janela Que às vezes dá algum reflexo Mas nada de mancha mesmo Eu não sei tocar Mas eu vou estar tentando fazer uns arranjos aqui Para vocês perceberem o timbre de voz Que tem o instrumento Acordou muito gostosa de pegar Macia demais O mais agudinho aqui Quem gosta de tocar uns chamamé Esse aqui Normalmente o mais tocado será o natural Baixo bem encorpado Baixo macio Olha o fole desse instrumento Olha para vocês verem o fole Novinho, novinho Não tem mancha nenhuma Pressão de fole Durinha Se não apertar Não vai Nem para frente Nem para trás Vou tentar fazer Um arranjo aqui Esse é o órgão Quem gosta de tocar igreja Esse é o natural Teclado macio Teclado raso Teclado dela estava um pouco fundo Eu rasiei ele Então agora está apertando um pouquinho Esse é o musete Teclado macio Teclado macio Teclado macio Teclado macio Teclado macio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um espetáculo de instrumento, afinadíssima, pressão de folha, parte mecânica, teclado alinhadinho, muito macio, olha os registros, ó, produto feito pelo escandalo. O produto tá impecável, quem comprar fica satisfeito. A partir de hoje à noite vai estar no LX, no Mercado Livre e no próprio site da loja, Armazém do Acordeon, www.armazendoacordeon.com.br. Ela vai dentro da mala dela, a mala original dela, até a mala é igual das escandalas em quarta de voz que foram feitas nessa época. Mala original também, tudo perfeito. Quem comprar fica muito satisfeito. Vou dar mais uma rodada, ó, a parte de baixo pra vocês verem, ó, novinha, novinha. Olha as ferragens do instrumento pra vocês verem. Não tem ferrugem nenhuma mesmo. Não tem quebrado, não tem amassado, tá? Quem tiver mais dúvidas, é só entrar em contato aí e a gente responde alguma dúvida que a pessoa tiver. Quem comprar fica satisfeito. A gente envia pra todo o Brasil, correio, transportadora. Normalmente as pessoas gostam de comprar no Mercado Livre, vai estar lá no Mercado Livre também. Mas pra visualizar no site da loja é melhor, porque tem mais foto, mais vídeo, né? É Armazém do Acordeon, www.armazendoacordeon.com.br. Muito obrigado.